A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 E00 E00 O 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Obrigado. 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 O que é que é que é que é que é que é? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. O que é isso? Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 O que é isso? Então, vamos lá. Eu sou muito obrigado a todos os Estados Unidos, para quem está aqui no MZP. Aqui está o MZP. Olá! 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 convivo Weis Então, a gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso. e vai e para o presidente e vai ao mindset o e vai ao dia com o McLean Headquarters e com o McLean Headquarters Organizando Comitê-Minho e também com o nosso trabalho e aqui e aqui e aqui hoje e aqui aqui e aqui e aqui aqui e aqui e aqui Obrigado. 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 Os irmãos vieram na прид zag e a pior são os senhores por nós. Eles foram regras dentro das instalações de uma Assembleia para um tema para os governos. E o seu governo estava transformado. Eles foram regras para os senhores e os senhores foram regras para as Americanas. Os senhores foram regras. e isso é uma loma que com a grande mga MZP assembly e isso é o alhão turin, mas também é a verdade do dia Calome. Obrigado por assistir. Então, vamos lá para o nome dela. Vamos lá. Oh, não vamos lá! Não vamos lá! Não vamos lá! Vamos lá! E então em mim, é não, em sai, moço E então, não é tão bom, não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Amém. 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 Amorimai 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 Seguindo que Teve um monte de Amorimai 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 Amém. 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que é o que é o que é? O que está acontecendo? É, não tem que estar com quem está! Olha, o que está acontecendo? Olha, a gente está aqui com o queiveram! A gente está muito feliz! Olha, o que você está descobrendo? Fábio, não é que você não está Шalha? Então, o que você está? O que é isso? A melhorada é a senhora, a senhora é a senhora do secretário do modelo. Vá-se? Aí? 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 O que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 Obrigado. 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 A gente vai lá para cá, mas não vai para lá. Eu quero saber, eles vão lá para o mundo. Eles vão lá para o mundo. E aí, eles vão lá para o mundo. Você vai lá? Eles vão lá para o mundo. Eles vão lá para o mundo. Eles vão lá para o mundo. Associem! Então, vamos lá. Ahem! Eu estou aqui! Música 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 A loco bebe Zanita Hian MZP Rising Day Voi somriet lepas sari da Voi somriet lepas sari na Zanita Hian Kato pui zong zong te Du sak na leza na Chi bay Kabu ka chiu de MZP here loom thu suy na tur tam Tak kan ne roa lin Thu pa choi na tur tam Tak bo kan ne ya Zanita Hian Than suol te lau oma Voi ni a hiang Zanita Hian Han suy loo tan chuon Au yom katia Ba lai tam giok te Yen kan siet po karin lova Zil lai te Zau fa te de zau ram tan Thi an di ya He tu ril tak le Tha tak may Bua chuok tu hi Tuna gan chan chin Bu editor en kol me Tu pulal van sa Nga pautu Ani ya Thun munha Tray loo ding Desse Khoi loo ding Sela Ani po ka pautu Thao ni ya Pautu hii Nam tleem Gan di ya Dar zau kotla Nga po it Pakhat Om vega Shia Zela Vice presiden Zela Katu Muna Loo ding Sela Om Mere Brant Chakan Vice Presiden Niya Khoi Yang Obo Oh Stays Nga Hian Om Seng Chor Gan Diltu Diltu Nga Moro Chu Kam Murem Chang May Loh Wah Oh He Lo Ding Look There Kho Ma In Oh He Lo Ding Chor Dorothy Zela Tum Zela Nga He Slans Nga Obo Hels Kao Swah Zela Kom Original robbery chill Então, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Nossob carteiro é adorado com um grande emprego. Nós somos a gente que nos receba. Os números são usados. Nós somos tecnológicos. Nós somos de STMD! Nós somos responsáveis dessa memória para grandes empresas. Nós somos muito influenciados. Nós somos muito, muito que agradecer. Os números são capazes de mudar. A gente tem que fazer isso. Boa noite! Boa noite! Boa noite! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Que rompê-la, e biannau, e tu me zanca, nem pê-sou por não vá E se eu falo, eu te digo, eu compito lá A CIDADE NO BRASIL 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 E paz anachar ou Se não pangra e gaga Se não pangra e gaga Se não pangra e gaga Que a lei vem e dá na loja Woo, woo, woo! Oh! Malam, sung-sung, dinhe kan, Lomi Mamika, Zaito Rin Lawin-ring sila Chutti chung-yen Kan house-been teka Playin-hal Thiturin Lawin-ring boksila Chuan kan bangtodon Ami La du lo moa Amaru tsumami Ayin-sien chung-yen Hei kan tupuy hii Engay kan chiyang Zir-laite Zou-fa-tele zou-ram-tan tieni Zir-laite Zou-fa-tele zou-ram-tan tieni Wysou jirlaite Dou-fa-tele zou ram-tan Kan thiyang-o Zir-laite Zou-fa-tele zou-ram-tan Mí ou sī-lite Zou-fa-tele zou-ram-tan tieni Ziu-ma-tele zou-ram-tan tieni Zou-fa-tele zou-ram-tan Zou-fa-tele zou-ram-tan O alô meu bem, tui noi baca, mamãe, sai turimcansove. Essa é a minha sua vida Revolta a minha vida A minha vida, até a minha vida Enquanto fala no lucho A minha vida, amada Mãe, dãn lô imãe Chei te, dãn lãng yên tím lô Bezmãe, no! Chei te, dãn lãng yên tím lô Chei te, dãn lãng yên tím lô Tung hai le, tung hai le Tão tung hai le, tung hai le Mã, mã, ê, bú, bú Tão ba nakai rí, tãn Ford, kari ti lãng você Chai tú chânoun, até dois lo Chai tú chânoun, até dois lo Amém. 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 Nem sobrevisa! Amém. Tem uma história! Gostei tarde, senti que te venha. Amém. Amém. Don't buy it, don't buy it Ma, ma, eh, pooh, pooh Don't buy it, don't buy it Don't buy it One, two, three, oh, and one, two, three One, two, three, oh, and one, two, three Oh, tlie, hi, 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 hi One, two, three, oh God, love it, love italalala Ah, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh my god Oh, 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 oh Amém. O que é que Deus nos adorou para mais? O que é que Deus nos deixou? Amém. E me torna o meu pé Com a minha vida Eu vou te dar o meu pé Veio, 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 veio lá E eu te amo, veio, veio, veio lá E mora, mora, mora Sai, mora, mora E eu te amo, mas E me saibora Tchau, tchau! Amém. 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 sempre no meu irmão O que é o que é o que é? Amém. 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 E tir, e tomo em neve, O meu cuantinho já é na, Brinzai o chum. E zoncan com o novo, Suíl o levo a teia. O meu cuantinho é cantar, Suíl o levo a teia, Amém. 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 E me amei sei, estiou, lá vem e lá vem contra a Sua da vida e não sua, que nem eu sei Sua da vida e não vou, que nem eu só louco Mas é que com o maluco, é bem lindo, estiou, lá vem contra a A gente diz que não pode, não é o que é feio, mas tui lhe é tão ruim, né? A gente diz que não pode, não pode, não pode, não pode. E vai no! Aí se não for me. Aí se eu olh Kolleg, Esse o olamo, E ele me voltaria. O leh, suarino, no leh nom, lou, song, song, tapou Eu sei, bem, amico, amém, da bachá Eniga, sua lima nambra, tio Eniga, sua lima nambra, setua ombro Com que hinchenta de si abermia, fã ADREDELTU deu longinum, sua lima nambra, ei sepamle Mas segue a tua mandola, me perma de este o ano, me lhe dá para o meu. Suanelo o suan, suanelo o suanelo, me perma de este o ano. Mas segue a tua mandola, me perma de este o ano, me lhe dá para o meu. Que inigas suor de menem já, tia-não Que inigas suor de menem já, sem burra pomelo Gantil dinas ilmiar alfa Mas se jen cantelo a zú, a zuorina manverlo Muzi poizo cam lé Mas se canto gantolo, e mande e fio A véni lá me potre á Suor nele o zúan, minté e vosé Suor nele de pón, minté e covelo Mas se canto gantolo, e mande e mande e fio A véni lá me potre á Muzi poizo cam lé Muzi poizo cam lé Muzi poizo cam lé Muzi poizo cam lé Mas se jen cantelo a zú Muzi poizo cam lé P glossy lé Muzi poizo cam lé Muzi poizo cam lé O MCP é o Fuso de Eros! Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não типo a condição que eu faço, por que não me enviar. Por que não me enviar, nem sellar. Por que não me enviar. O que é o que é o que é? Amém. 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 Você é que derrubou pra você. Que eu não vou lá de que te derrubou pra você. Lé, quem é que dá um tempo? Vamos ir. Ó, né? Vamos lá um, vamos lá um. Vai ir na canvão, né? Capacita de ir na canvão, hein? Vai pra canvão não. Vamos ser a derrubou. Vai ser ó. Vai ser ó. Que eu amo. Vai ter uma canva, né? Eu não't, que nem exatas, secretos que aindaam. Eu não tira. Eu só entrei. Eu não entendo aqui. Vamos ver o me preparou. Amém. 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 MZP Assembleia Vozong Rukle Parukna Máquil takakantir tzu Harsanate, buhay nate Ingemo changin toksuin maila Kipuile ropui Tara po itilti taizia Ilan tira Kanchong chanatlong tak minchan saka Alotlin na ropui tak kanchanavangin Inhena long tu Karod soye Zani na lokal kong zong zong MZP Assembleia Vozong Rukle Parukna Mangturalo kal kong zong zong Tehian Tusoy siyang siyang kanwai kak Mangtea Zirlai kal kong tehi Zaw fa tere Zaw ramtana Maso na ten tu Kanichew te na turin He Assembleia lotin na hi Kal zong zong ten Kanchang te na Nangin mal minsom sakang tse Kan tilti swal te Kan titiglaw tang tak Aumang tikan ring Zong 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 Inga idam na Karondil bok Ani Naktukai hiyan Manin lumpanin Kanho Dardona niya Zong 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 Liwte Zong 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 in Kol zong 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 in E muna taktakte kan pandonani Ko ay takin Kan zing kong ha Nangin minsin bui le la Kuwang taka manilung Kan chung tebu Kan kente na turin Ikarao tiyang lim Ong bui na Karondil Kan inkong bui Zong 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 Kan hun hun zong zong Atte Idulow zong Omaniju Min ngaydam la Itil ti taizia Kan mua Kipwine Roapuy poin Ang ngamlo Tiyan itikansuya Adotin na kan mua Nangin roapuy na Rontsangang tse Kan chung darli Don ta Kan mut mu na Nangin minong bui Minta isuoy turin le Naktuk zi Kovaring mo Itak temin Muti le turin Ihe na long Pusay chungin Kan lalpay Isu amingin Karondil le Amen Savaayin Mang chavek ule Aplausos Obrigado.